Música Alguns povos africanos acreditam que quando uma criança é gerada, uma canção a acompanha por toda a vida. De geração em geração, essa tradição se mantém viva, pulsando entre passado, presente e futuro. Música A música está com ela ao nascer, ao dar os primeiros passos e sempre que ela sente medo. Ana ainda é muito jovem e o mundo ainda é muito novo. Música Segundo a tradição, as batidas do coração são os tambores ancestrais, convocando a coragem do novo mundo. Música As almas cantam em festa quando descobrem sua folha. O presente é esperança, o futuro vive. Música Não se esqueça, você tem poder para mudar o mundo. Música O passado já passou, o futuro hoje, aqui e agora, o futuro é você. Música Música Música